Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os pós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma no corpo Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar o pão Tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos Suntuosos, dos meus sonhos Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Eu tenho que subir ao céu Sem cordas pra segurar Tenho que dar as costas Tenho que dizer adeus Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada Do que eu pensava encontrar Nada, 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 nada